As coisas que eu falo, gente Aí eu olhei porque eu não tava acreditando, sabe? Era tantos meses assim que... Passado, sabe? De testes, testes e tudo negativo Aí eu olhei e tava três e mais E três e mais, você já tá de mais de cinco semanas Gente... Aí eu já fiz mais xixi, já fiz os outros E tudo grávida, 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 grávida E nem era o primeiro xixi, era o segundo xixi do dia Aí eu já marquei médico e foi a maior felicidade do mundo, né? Mas foi assim que eu descobri Acho que demorei um pouquinho pra falar, mas queria contar tudo A terceira pergunta é Como foi que você contou para seu parceiro? Como eu disse pra vocês, a gente foi no Walmart Aí ele comprou e ele nem queria comprar Porque também era tanto teste que a gente tava fazendo Só que assim, eu sempre comprava teste baratinho De um dólar, sabe? E esse eu acho que foi vinte dólares Só que eu tinha certeza que eu tava grávida Sabe quando você tem na cabeça Você tá vendo que você tá estranha, sabe? Era muito...